E é com essa ventarola e ar fresco que eu começo mais um vlog. Hoje é segunda-feira, então eu fiz dois quilômetros de caminhada, então estou muito feliz. Hoje eu tenho um endocrinologista, eu vou levar vocês comigo. Um gatinho. Dá a pena que eu vou desde que eu tenho que ir lá, sei lá. Uns 12 anos, eu acho. E... Vamos ver como que vai ser com ela. Mas é isso, gente. Vou mostrando o que foi acontecendo hoje. Termino a minha caminhada. Bom, gente. Já cheguei faz um tempinho. O som de cachorro, se eu falo aqui agora, eu vou editar um vlog pra vocês. Eu tenho mais café. Isso daqui vai ser uma coisa que eu vou falar pra minha endocrina, que ela não pode tirar de jeito nenhum de mim. Porque senão eu não vivo. E enfim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. É isso. Tava crente que era aqui. Tava crente que tinha que virar. Não, gente, senão eu vivo. Compra mais. Compra mais, Isabelle. Comprei um monte de coisa aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É quarta-feira, eu ia falar que é quarta-feira, mas é terça-feira hoje. Fiz minha caminhada, como vocês viram aí, e voltei e agora eu tô conversando com a minha amiga. Tô dando uma força pra ela. A Natália mandou mensagem ontem falando se a gente podia adiantar o meu horário. Então eu vou a uma hora hoje na fisioterapia. Ontem eu fui na médica, né, acabei nem falando direito com vocês. Meu Deus, que diferença entre uma médica e outra. Pode ser que essa médica que eu fui ontem, né, a endócrina, a doutora Mariana, ela me conhece desde que eu tenho o quê? Uns 11, 12 anos. Então pode ser que a gente já tenha mais essa, não intimidade, mas esse conhecimento, sabe? E, enfim, então foi muito melhor o atendimento com ela. A gente conversou muito mais, a gente, enfim, foi, assim, uma vibe totalmente diferente. E ela me pediu exame de sangue, e ela me passou um remédio, que agora eu não me lembro o nome. Agora eu tenho que ficar prestando atenção na hora de ir no banheiro e na minha vida cotidiana. Eu senti muito mais confiança na doutora Mariana. Pode ser que eu sempre fui nela, então eu tenho essa confiança. Mas, enfim, então eu já vi uma atitude maior nela, sabe? Isso, gente. Vou continuar ajudando minha amiga aqui, vou continuar escrevendo. Gente, hoje é quarta-feira e estou aproveitando um pouquinho do ar fresco de uma mini floresta que a gente tem aqui no bairro. E como eu tenho que subir essa vida mesmo, eu vou devagar. Ontem eu não gravei muita coisa pra vocês, mas é porque essa semana está sendo meio complicada e tem questão de ansiedade. Acho que por causa da faculdade ter voltado e tudo mais. Então eu estou tendo algumas crises de ansiedade e fico desanimada. Mas, enfim. Eu já vou na minha prima também fazer manutenção das unhas. Mas é isso, gente. Desculpa, eu não estou gravando muito. Mas, o que for acontecendo hoje, eu vou gravando pra vocês. E é isso. Vou sentar aqui pra tirar meu esmalte. E eu vou aproveitar e vou conversar um pouquinho com vocês. Esses dias, acho que foi segunda-feira, o meu amigo postou uma foto no Facebook falando que ele tinha doado o cabelo dele. Ele deixou crescer por dois anos. E foi porque a mãe dele enfrentou um câncer. Então, eu fiz parte um pouco. Vi ela enfrentando câncer. Ela fazendo tratamento, enfim. Com isso, eu já estava pensando já faz um tempinho em não cortar o meu cabelo do jeito que eu queria. Já queria cortar o meu cabelo de novo. Mas, eu não vou cortar o meu cabelo. Porque eu quero doar o meu cabelo de novo. Eu já doei o meu cabelo uma vez. Foi no começo de 2019. Eu cortei o meu cabelo. E foi uma atitude que muda, sabe? Muitos nossos pensamentos. Mudamos muito o nosso olhar, sabe? Ver que uma pessoa vai ficar feliz de receber aquele cabelo. Desde então, eu não deixei meu cabelo crescer mais tanto como ele era grande. Consegui doar de novo. Então, eu tomei a decisão que agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Na minha opinião, é uma coisa que todo mundo deveria fazer uma vez na vida, sabe? Poder ajudar o próximo de alguma forma. Principalmente de uma forma que vai transformar a vida de uma pessoa. Não importa se for mulher, se for criança, se for um homem. Tem homens que também passam por quimioterapia. Perdem os pelos, perdem o cabelo. Tem homem que é vaidoso. E acaba se afetando com isso também. Não é só as mulheres. Lógico que, querendo ou não, cabelo grande, cabelo bonito, acaba caindo mais pra cima de mulher, né? O que eu acho totalmente errado. Então, saber que eu vou poder ajudar uma pessoa doando o meu cabelo, que ela vai poder ter cabelo de novo, vai poder ter uma peruca pra se sentir bonita, pra se sentir mais alegre, pra continuar o tratamento, enfim. É uma experiência que todo mundo deveria vivenciar uma vez. Então, eu tomei essa decisão. Depois que eu vi o meu amigo, eu só reforcei nessa vontade que eu tava tendo. Então, eu vou deixar o meu cabelo crescer. Meu cabelo tá aqui. Eu vou deixar ele crescer mais ou menos até aqui. E vamos ver como que vai ser. Por mim, eu já cortava já. Mas, pra ajudar uma pessoa, eu vou deixar meu cabelo crescer mais, pra conseguir doar e fazer uma pessoa feliz, né? Enfim, faço uma boa ação. Mas então agora eu vou gravar. E depois eu vou lá pra minha prima. Já tirei o esmalte. Aqui. E, gente, é surreal como cresce e nem aparece no esmalte. Parece que realmente é a unha. É isso, gente. Música 3 Música 3 Obrigado.